Nas eleições autarcas do próximo dia 26 de setembro, está em causa a eleição de quem vai gerir os destinos dos nossos municípios e juntas de freguesia, ou seja, de quem se vai ocupar e responsabilizar pela aplicação de todas as políticas e medidas de apoio ao desenvolvimento económico, à qualidade de vida e ao bem-estar social. A qualidade da nossa democracia é uma responsabilidade coletiva dos cidadãos, que não pode ser desvalorizada. As empresas devem fomentar a sua participação nos atos eleitorais no âmbito da sua responsabilidade social, contribuindo deste modo para o reforço da nossa democracia. Nesse sentido, enquanto instituição da sociedade civil que representa a comunidade empresarial, a Associação Empresarial de Braga apela à mobilização das empresas, dos empresários, dos colaboradores e dos cidadãos em geral para uma maior participação cívica e votação já no próximo ato eleitoral.